Mordida Profunda Mordida Profunda Se a sua conexão é lenta, o resultado da videoconferência é pior. Durante a videoconferência, se você está escutando, digita o número 1. E se você não escuta, se está com algum problema de som, digita o número 2. Normalmente, se todos estão escutando e participando e só o teu não está funcionando, é melhor verificar a tua configuração de áudio. Então, aqui temos um caso de um adulto jovem, um paciente com o rosto equilibrado, uma cara bastante equilibrada, mesocefálico com tendência a braquicefálico, que apresentava simetria facial e uma mordida profunda 100%. Então, com isso, havia um apinhamento severo na parte inferior, que a gente vai ver aqui. Desculpem pela fotografia, mas aqui está o apinhamento, falta de espaço para os caninos e uma arcada alinhada superior com a mordida profunda. Nesse tipo de caso, não fazemos extração de dentes, porque um paciente do sexo masculino que tem a extração de dentes feitos, a boca diminui, a boca murcha. E isso, o aspecto facial do paciente fica comprometido ao final do tratamento. Então, optamos por corrigir a curva de espi desse paciente, iniciamos o tratamento na arcada superior com arcos para curva acentuada, para corrigir a verticalização dos incisivos, que cefalometricamente estaria presente. Uma finalização de um paciente de mordida profunda com uma correção bem feita da angulação dos incisivos é o ideal de um tratamento para estabilização. Então, portanto, na parte inferior, nos concentramos em utilizar a alça em box para corrigir o posicionamento de caninos e melhorar o nivelamento da arcada superior com a extrusão dos molares. Isso favorecendo já a correção da mordida profunda. Aqui, o paciente com a boca aberta, para que se possa ver que, enfim, colocamos os bráquetes inferiores. E aqui acrescentamos um arco base de rickets. Nesse arco base de rickets, um detalhe importante é que utilizamos dois fios nos slots dos incisivos para ter uma intrusão pura. Então, o slot ficava completo com um fio redondo e, por cima deste fio redondo, um arco base de rickets. Depois que estava corrigido, nivelada essa curva de spie, trocamos o arco base de rickets por arco de curva invertida também. E fomos até o final do tratamento, mantendo a curva acentuada superior e a curva revertida inferior. Aqui, vamos vendo que o nivelamento já estava em uma fase mais adiantada e, através do stripping, vamos conseguindo os espaços necessários e distalizando dente por dente na arcada inferior. Então, o caso no início, mordida bastante profunda. E o caso numa fase final de tratamento, já com o arco curva acentuada superior e revertida inferior, retangular. E o caso finalizado, com os toques corrigidos e uma estabilização mais adequada. Então, essa foi a ideia desse tratamento. Estabelecer um caso sem extração de dentes, que pudéssemos corrigir a mordida profunda desse paciente e dar uma estabilidade e uma função adequada. Outro ponto importante a comentar é o nivelamento inferior. Nesse tipo de paciente, é muito comum a recidiva. Então, não é um fator muito importante para mim estar com a zona inferior completamente alinhada, porque sei que isso não será real no futuro. Quando essa retenção cair, provavelmente vai haver um apinhamento da zona anterior. E o paciente já está sabendo disso e consciente desse tipo de recidiva, que é esperada no futuro. Então, finalizamos aqui o Odonto Lundes de hoje com a apresentação de um caso de mordida profunda, corrigido com a curva acentuada e com o arco base de Ricketts. Muito obrigado pela presença de todos. E visitem autoligado.net e vejam as apresentações passadas. Comentamos também que vai haver o curso de Nova York com a técnica, com os brackets autoligados interativos, que será fantástico, será um curso de três dias. Você encontra essa informação também na web jonasferreira.eu barra New York University. Muito obrigado pela presença de todos e até semana que vem.